Você sonhou com corte de cabelo? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Oi Elias, uma conhecida sonhou que estava num lugar com muitas árvores como se fosse uma floresta Ela disse que eu e os meus filhos, que são crianças, também estavam Ela disse que minha mãe estava arrumando o cabelo e também cortando os cabelos perto da nuca Elias, por favor, o que seria esse sonho? Obrigada, finaliza a internauta, bom? Nesse sonho apareceu a mãe dela cortando o cabelo à altura da nuca Então a mãe dela pretende fazer mudanças na própria vida Porque um sonho onde você corta o cabelo à altura da nuca pode ser linkado à mudança ou renovação, à liberação de peso A expressão pessoal, à autonomia e controle O sonho com corte de cabelo é muito relativo Mas nesse caso aqui, ao que tudo indica é alguma mudança que a pessoa está prospectando para a vida dela E vamos analisar este sonho por partes Se você for linkar este sonho à mudança ou renovação Então cortar o cabelo pode significar uma mudança de identidade A mudança de um desejo Um desejo de mudança por renovar aspectos da vida A altura da nuca pode ser um local estratégico Associado à parte de trás da cabeça Também pode ser relacionada a questões inconscientes Se você for linkar este sonho à liberação de peso Cortar o cabelo pode representar a liberação de algo que estava pesando sobre o sonhador Pode ser um símbolo de desprendimento de emoções ou de situações passadas também Se você for linkar o corte de cabelo à expressão pessoal O cabelo muitas vezes é associado à expressão pessoal Cortar o cabelo pode indicar um desejo de se expressar de maneira diferente De se livrar de convenções ou também de se destacar Se você for linkar autonomia e controle Então cortar o próprio cabelo pode representar um desejo de assumir o controle da própria vida e tomar decisões importantes Essa floresta com certeza está fazendo ali O sentido de conexão com a natureza De renovação de energias e revigoramento Porque esta floresta como haviam as crianças A mãe estava lá, não haviam animais selváticos, nada Então tem um sentido bem positivo essa floresta Pode representar o desejo de encontrar paz e conexão com a natureza e serenidade na vida A presença dos filhos simboliza a preocupação que a mãe tem com os filhos lá E a imagem da mãe arrumando o cabelo também pode ser linkada Esse corte na nuca A altura da nuca pode ser linkada A necessidade de renovação Da imagem pessoal Ou de fazer mudanças Muito impactantes aí Na vida Agora Quem sonhou foi Não foi a filha Que viu a mãe lá cortando o cabelo A altura da nuca Uma conhecida que sonhou Então provavelmente essa conhecida deve ter uma conexão com a família Uma conexão por empatia E isso é muito forte Porque a empatia é algo esperado pelo Todo-Poderoso E o Todo-Poderoso se alegra muito com as pessoas que procedem com a empatia E as pessoas que são empáticas Elas podem sim ver detalhes da vida daquelas pessoas E as pessoas que são amistosas ali com as quais elas interagem positivamente Então possivelmente a amiga lá A pessoa conhecida Ela viu um trecho aí da vida da sua mãe A sua mãe está com vontade de fazer mudanças ali Ela está com vontade também de fazer algo diferente Ela pode se sentir na estagnação Porque ela pode estar querendo mais autonomia e controle Mais expressão pessoal Ela pode estar querendo mudança e renovação Mas é muito positivo Sonhar que um corte de cabelo muitas vezes representa algo negativo Representa perda de poder e perda de controle Agora estou falando desse sonho Na suposição de a própria mãe estar cortando os próprios cabelos à altura da nuca Porque já se torna menos positivo Quando outras pessoas em sonho cortam o cabelo aí Da figura central do sonho Ou do próprio sonhador Quando ele sonha que alguém está cortando o seu cabelo Dificilmente vai ter um enunciado positivo Um sonho onde uma pessoa corta o cabelo do outro Porque o cabelo comprido representa poder Agora esse sonho onde a sua mãe lá Ela está cortando os cabelos à altura da nuca Pode representar que ela também não vai mais querer Certas responsabilidades para a vida dela Pode representar também que ela esteja determinada A deixar documentos de herança em dia Em virtude da idade que está chegando A idade que vai avançando Mas com certeza ela quer se tornar também mais independente Porque o cabelo cortado à altura da nuca Representa que a pessoa quer estar aí Fazendo frente a objetivos mais contemporâneos Ela quer tomar decisões aí Que sejam mais modernas A modernidade É um sonho positivo Alegre-se e agradeça de coração Prezado internauta Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Prospecta bem para todos indistintamente amor cristão E não todo poderoso só para um ou só para mim Ou só para um grupo de pessoas Tão somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai sim do meu canal Poderoso Preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bode um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal É porque você Vocês são sim Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos E ative o sininho